Galera, tá chegando o dia do lançamento da série de The Last of Us da HBO. É uma série muito aguardada pela comunidade, porque se trata simplesmente de The Last of Us, né? É um dos melhores games, mais amados de todos os tempos. É um game exclusivo da Sony, muito especial para várias pessoas. E obviamente, é uma adaptação que precisa de muito empenho e fidelidade ao material original, ou que pelo menos, chegue bem próximo da obra original. É uma série que promete muito. É uma das produções mais aguardadas de 2023, e com certeza terá uma grande repercussão. Muita gente tá com o pé atrás referente a isso, porque todos nós sabemos que todas as adaptações feitas de games não dão certo. Tivemos uma experiência recente com Resident Evil da Netflix, que foi terrível. Totalmente longe da referência do material original. Fica aí a grande expectativa para a série de The Last of Us. Será que vão acertar? Vai ser fiel ao material original? E esperamos que sim. O que nos dá um ponto de esperança é o fato da HBO ser uma plataforma responsável por grandes produções de boa qualidade. Exemplo disso foi Game of Thrones, que foi uma febre mundial. Então tem tudo para dar certo. Eu acredito que eles estão no caminho certo. Eu gostei da escolha dos atores, que vão fazer a Ellie e o Joel na série. O Joel será o Pedro Pascal. Ele fez uma participação na série do Mandaloriano da Disney Plus. E ele é um ator carismático. Ele fez um grande trabalho em Game of Thrones. Por isso eu acho que acertaram na escolha do Pedro Pascal para ser o Joel. Agora, a Ellie, que será interpretada pela Bella Ramsey. Quando ela foi escolhida para ser a Ellie, eu já não achei tão parecida. Mas eu fui pesquisar mais sobre a atriz. Ela ficou muito conhecida em Game of Thrones. Ela chamou a atenção em poucas cenas onde ela participava. E aí eu logo entendi que a aposta nessa atriz para fazer a Ellie é na questão da interpretação. Eles já estão pensando a longo prazo. E por isso que a gente vai se acostumar com essa nova Ellie. Mas uma coisa que deixou os fãs preocupados é o fato da Bella não ter jogado The Last of Us. E o mais estranho ainda é o fato da direção da série não querer que ela jogue o game. Isso aí está deixando todo mundo preocupado. Porque o medo maior é o fato do diretor querer fazer sua própria versão de The Last of Us. E isso seria terrível. A atriz Bella Ramsey deu uma entrevista recentemente e ela diz que entende perfeitamente a preocupação de todos quanto a fidelidade do material. Mas que tem bons pressentimentos sobre o resultado final da série. Ela falou o seguinte, abre aspas, Acho que as pessoas vão adorar. Eu sei que havia pessoas preocupadas com isso, é claro. Quando algo é tão precioso para você como espectador, como jogador é claro, você fica preocupado com a adaptação. Mas honestamente, eu acho que as pessoas vão adorar. Ela segue muito as batidas emocionais do jogo. É muito respeitosa a honra do jogo. Mas a série live action traz uma nova vida a ela. Ela explora diferentes caminhos que não foram tão explorados no jogo. Eu acho que as pessoas vão adorar. Espero que sim. Foi muito divertido de fazer. Espero que o público também sinta essa experiência. Quando vier para a aventura conosco. Fecha aspas. Bem galera, vamos aguardar a série lançar no dia 15 de janeiro. Creio que será uma série incrível, com certeza. E aí, o que você acha? Acha que a série será um grande sucesso? Deixa aí nos comentários. Se inscreva no canal e deixa aquele like poderoso para mim saber que você é fã de The Last of Us. Eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima. Fui! E aí E aí E aí E aí